A CIDADE NO BRASIL Cabo ndador Cabo ndador Cabo ndador A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mão, você ainda conseguiu? Udia! 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 É um bom. Eu estou com esse vídeo? Eu estou com o plano Excel. E aí? Vamos lá? 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 E aí, vamos lá, vamos lá quem está é óleo? aí eu tô sacando um pouco de onde eu estou vem, saque tu, pra você, eh? quer que você saque? vem, tá calando coração vai amendo a lei vai amendo a lei vai amendo vai amendo a gente vai amendo a bola Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei! Ei, que me suena! Ei, que me suena! Até a rato, até a rato. Até a rato!